Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber como funciona o empréstimo automático caixa. O empréstimo automático da caixa é um limite pré-aprovado, que você pode tomar até 30 mil reais, é isso mesmo. O valor você pode utilizar como quiser, não precisa de avalista. Quando você faz a contratação, o valor cai direto na sua conta e você tem até 48 meses para conseguir pagar o empréstimo automático da Caixa Econômica Federal. Em relação ao processo de contratação, você consegue contratar sendo cliente da Caixa pelo Internet Banking. Através do aplicativo Caixa, você pode também ir direto até uma agência da Caixa Econômica para fazer a contratação. E aí você vai ter 48 meses para realizar o pagamento. No momento da contratação, você vai simular a taxa de juros, você vai verificar quanto é que você vai pagar, o valor das prestações são fixas. Mas você precisa ter em mente que o custo efetivo total do seu empréstimo pode ser superior àquele valor inicial que o banco coloca como taxa de juros mensal. Porque quando você faz o empréstimo, você também paga outras coisas, é exemplo do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, por exemplo, a Caixa Econômica não disponibiliza a taxa de juros dessa modalidade de empréstimo, mas o Banco do Brasil oferece o mesmo empréstimo e a taxa de juros pode chegar a 6,30% ao mês, sendo que anualmente pode chegar a mais de 130%. Então, você tem que ter cuidado ao solicitar um empréstimo automático na sua conta, porque quanto maior for a quantidade de parcelas, maior vai ser a taxa de juros. Então, você deve utilizar esse tipo de empréstimo ou qualquer outro empréstimo apenas em situação de emergência. Então, é um tipo de crédito facilitado, tem praticidade no momento da contratação, o valor das parcelas vai ser debitado diretamente da sua conta. Então, naquela data que você escolheu, o dinheiro tem que estar na conta, para que a Caixa possa retirar o valor. O valor mínimo que você consegue contratar é R$ 150,00 e o valor máximo R$ 30.000. Então, para você contratar o empréstimo automático da Caixa Econômica Federal, você tem que ser maior de 18 anos, ou pelo menos emancipado, tem que ter uma conta na Caixa e tem que receber seu salário pela conta da Caixa, pela Caixa Econômica Federal. Lembrando que mesmo recebendo seu salário pela conta da Caixa, você não pode estar inadimplente, não pode estar negativado. Então, a Caixa vai verificar órgãos de crédito, a exemplo do Serasa e do SPC. Então, se você tiver negativado, esse tipo de empréstimo não é para você. Então, se você quiser fazer a contratação, como eu falei, você consegue fazer através do aplicativo, através do internet, bem que eu se preferir ir direto até uma agência da Caixa Econômica Federal. Então, basicamente é isso. O empréstimo automático da Caixa é um limite pré-aprovado para você usar com o que quiser, tá? Não precisa justificar o uso, pode ser para viajar, para investir em algum tipo de negócio, para quitar uma dívida, fica a seu critério. Mas verifica direitinho a taxa de juros antes de finalizar a contratação do seu empréstimo. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.